Meu nome é Guilherme, estou diretor da Escola Municipal Federal de São Tomé. Estou na escola há 18 anos, há 9 na direção. Esse ano foi a semana de cultura e arte na escola. E nós tivemos uma programação para os alunos do 1º ao 5º, 6º ao 9º e a EJA noturna. E essa programação incluiu esporte, passeio ciclístico, nós tivemos uma preparação para a gincana. Fizemos, estamos realizando hoje, terminando, findando hoje a série das gincanas de manhã para o 6º ao 9º. De manhã e à tarde para o 6º ao 9º. Então, fizemos, vamos fazer agora, encerrar com a gincana da EJA, para os alunos da EJA noturna. Fizemos também, com os alunos do 1º ao 5º, um passeio ao Pelag. Levamos os alunos lá para conhecer o espaço, fizemos um piquenique com eles. Promovemos o passeio ciclístico, que saiu do camping, do farol, até o clube náutico. Onde eu também tive a oportunidade de participar junto com os alunos, alguns professores e funcionários. Hoje, também tivemos a animação cultural para os alunos do 1º ao 5º ano, com várias brincadeiras, sorteios de brinde. Encerramos, né, com uma semana diferente, proporcionando aos alunos a cultura, o lazer, de maneira lúdica. Porque é importante, na escola, não são importantes somente os conteúdos que são transmitidos pelos professores. Mas, como a gente utiliza, foca o nosso dia a dia, fazendo com que o aluno se sinta acolhido e se sinta feliz no ambiente escolar. Então, a minha proposta em fazer essa programação foi trazer alegria, estímulo aos alunos, para que eles continuem caminhando, continuem aprendendo. E a gente sempre trazendo o melhor, proporcionando um ensino de qualidade através dos nossos professores, professores, que são professores maravilhosos, colegas de trabalho, aos quais eu entrego, né, os alunos de coração, pessoas às quais eu confio, que trabalham a cada dia, buscando o melhor, cada um para o seu aluno, de maneira criativa, de maneira dinâmica. E assim é o nosso trabalho na Escola Municipal Federal de São Tomé. É sempre muito bom poder fazer o melhor para servir aqueles que são o foco do nosso trabalho. Sempre. Porque todos somos servidores públicos, e como servidores, o próprio nome já diz, nós estamos aqui para servir e fazer o melhor para a comunidade a qual nós estamos inseridos, que é a comunidade escolar, Escola Municipal Federal de São Tomé, do Rádio Velho, a escola que hoje conta com 680 alunos, e funciona nos três turnos, manhã, tarde e noite, das 7 às 22 horas, com turmas de 1º ao 5º, manhã, tarde, 6º ao 9º, manhã, tarde e em dia noturna, atualmente com 70 alunos. Então a gente só tem a crescer, principalmente com a perspectiva da reforma e da ampliação da escola, que vai ser iniciada na próxima semana. Então a expectativa de todos é muito grande, para a gente poder fazer mais ainda, poder estar recebendo mais alunos, e buscando sempre o melhor com novos recursos, laboratórios que nós teremos de ciências, laboratório para o primeiro ao brincar e aprender, para o primeiro ao quinto, laboratório de robótica. A nossa escola vai ter muito mais, com certeza, a gente vai estar recebendo outros funcionários, outros professores que conosco vão caminhar, e vão, eu tenho certeza que vão fazer a diferença mais ainda, no nosso trabalho. Então, é isso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo falar sobre a escola, onde eu iniciei, onde há 18 anos eu iniciei, em 2004, no dia 2 de agosto de 2004, há 18 anos eu iniciei o meu trabalho aqui, como professor, em 2014 eu assumi a direção da escola, 14 de fevereiro de 2014, e estou aqui até hoje, e fico muito feliz pelo fato de eu poder continuar fazendo o meu trabalho, como eu faço, principalmente pensando nos meus alunos. Hoje, diretor, mas professor de coração. Então, que Deus possa nos fortalecer e nos ajudar, para que a gente possa caminhar e buscar sempre o melhor a cada dia, como ser humano, como profissional, e nos colocar sempre no lugar do outro, fazendo sempre o melhor, e, por que não, a diferença. Porque potencial todos nós temos. Basta que a gente acredite. E eu acredito muito na força do nosso trabalho. Porque juntos somos mais.